Ah, Igor Guilherme tá na house, salve trap lado, DJ Grey, Grey, Grey Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais, burguesinha e maconha Tomaram banho de sais, minha vida tá uma zona Energia caótica, eu carrego das piranhas Lamborghini Urus, ninguém tá por opcional Cumas que cobram o preço, mas não valem um real E nós se envolve, não assume nossa cara no jornal Vingadores, a escravidão de lá, lá na capital Eu te vou limpo, rocaria de MC Não tinha nada e nós investe, multiplica pra voltar pra mim Salve tigue, guerreiro, hoje nós tá assim A vida paletiza que tem vários bico gring Trap lado, tá rico bem, eu vim Do DJ Grey, né? Eu tô charradão de gin Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado, couro, couro O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado, couro, couro O filho chora, mas não vê Acharam que eu dormi nessa madruga Tava meme comendo puta Se ligue o rádio, ninguém sumiço no meu tela Dispousa de mim com esses olhos de tantela Então quase se diverte, vive a vida Novo chefe, que banca selecionada Paga pra trazer alegria No modo Revo Fast, nenhuma vida de moleque Como posto na internet, mostro como vivenciar Retunho dos arezinhos, tá sagacidade Eu mando a tete, não sou sap da ação do meu herdeiro Tudo não é fraude, tudo conta de verdade Mais de três milha na house do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro são palavras e vai Então nós mostra pra Francisco como é que faz Quero encostar com quem tem grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranhas Sem preocupação, eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os pico tão te perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Ops, é o tal do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando? Manda inveja pra longe Manda mais puta pro borde Revoado, o couro come O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro borde Revoado, o couro come O filho chora, mas não vê Na cidade a tropa invade, azea voada Cosme em chama Tão novo de idade, cor do chão, saiu da lama Fernando de Noronha, o meca de velho e o branco Fuma no charuto, cubano que vida amassa Eu sou original, macabundo racional Mente visionária, levada de marginal Igor Guilherme aí, meu truta Ela disse que eu sou mau Deve ser por isso que elas tão pagando Pra moral pra ela eu dou Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Boa na outra